Há décadas os moradores do bairro Chácaras Cornélia, em Bauru, convivem com a falta de coleta de esgoto. Assim, a totalidade das casas usa fossas para armazenamento dos dejetos, que muitas vezes vazam para fora das casas. É o caso da dona Angélica, que convive com o problema desde que se mudou para o bairro há quatro anos. Principalmente a rede de esgoto, que corre solto. Aqui, quando nós fizemos somente dois tambores, não são todos que têm condições de estar esgotando todo mês, porque é 800 litros só a rede de esgoto, a nossa fossa. Eu sou uma moradora que tem um sério problema, não tem como estar esgotando esse esgoto. Estávamos esperando que saísse essa rede de esgoto, que começou dia 25 de junho. E estamos aí, esperando ver o que vai ser o parecer. E estamos de mãos atadas, a gente fica de mãos atadas, não tem o que fazer sobre a rede de esgoto. Aí nós ficamos nessa situação que vocês estão vendo, o esgoto corre a céu aberto. Quando chega no limite da sua fossa, a senhora não tem condição de fazer esgotamento? O que acontece na sua casa? Ela estorna, ou ela estorna para dentro, o que foi a solução? A gente jogar ela aqui fora, porque a minha rede de esgoto estava caindo para a casa da minha vizinha. A minha vizinha tem crianças, eu não tenho como estar esgotando. Estava prejudicando a minha vizinha e prejudicando a mim também. O mesmo acontece com ela também, Judiação, que vão tomar banho, a fossa está estornando tudo para dentro do banheiro. Dona Sueli também mora no local e não aguenta mais conviver com esgoto nas ruas todos os dias. É ruim, porque aqui todos os moradores estão com fossa para fora da residência e essas fossas estão entupidas, vazam para a rua. É uma coisa desagradável, porque a gente acaba pisando nesta água, animais, como você está vendo aqui. Tudo é desagradável. Isso acaba impactando inclusive na saúde, né? Crianças, os próprios animais, como você falou. Isso traz impacto para a saúde dos moradores? Muito, muito. As crianças aqui vivem em postos de saúde, porque vivem doentes, não tem uma saúde perfeita. Os animais também pisam nessa água, às vezes até tomam dessa água também, né? É uma coisa desagradável. A gente está passando aqui muito apurado com isso. Qual que é a expectativa de vocês aí? Então, estamos esperando o posto elevatório terminar para fazer as ligações e a gente ter uma vida melhor aqui. Os vereadores Pastor Edson Miguel e Manuel Lozila fizeram uma reunião no bairro com os moradores e com o atual presidente do DAE, Leandro Joaquim, para cobrar agilidade no processo de finalização das obras de coleta de esgoto para os moradores. Nós temos uma grande parte da obra de coleta pronta, talvez uns 85%, aí está faltando em torno de 150 metros. Para depois a gente começar também a implantar os ramais, né? De qualquer forma, nós temos a necessidade de aquisição de um tanque para o bombeamento, para uma altura maior, para que o esgoto seja transportado por pressão atmosférica, não por bomba, né? Então, esse bombeamento nós estamos preparando, é um kit, na verdade, é um tanque com a bomba. Já abrimos duas vezes a licitação, deu fracassada e vamos abrir a terceira vez, quem sabe já corrigindo a questão do preço, preço mínimo, né? Então, a gente torce para que isso, em breve, a gente consiga resolver, principalmente que agora, com a seca, fica mais fácil de a gente terminar o serviço que tem que fazer aqui. Quem sabe até o fim do ano isso daí já esteja pronto. Junto com isso, nós estamos conversando com a população, os representantes aí, fizeram uma proposta interessante, vamos ver se a gente consegue incluir já a taxa de esgoto e, ao mesmo tempo, já socorrer em termos de demanda, de vazamento das fossas, né? Das fossas aí. Então, vamos ver se a gente consegue melhorar a questão da saúde pública aqui também. O pastor Edson Miguel tem visitado o local com frequência e acompanha o sofrimento das famílias. Problema com esgoto, problema com a captação da fossa, porque aqui é fossa séptica. Então, o que acontece? Eles não têm recursos para poder, todos os meses, quando é necessário, fazer a captação. Então, aí acontece o que nós estamos vendo por aqui, o vazamento dentro das vias. E o que torna, quando chove, se torna mais difícil também. Porém, nós já temos uma boa notícia, se assim podemos dizer. Porque já passou a captação, já passou toda a tubulação, agora falta, vai licitar, já tiveram duas licitações para a compra da elevatória. E agora vamos para a terceira. Trazendo a elevatória aqui para o bairro, aí toda a tubulação vai ser interligada, vai ser feita a interligação de todas as casas. E assim vai dar sequência para a próxima estação, aonde vai ser captado todo o esgoto, feito o tratamento. Isso traz mais dignidade para os moradores, né, pastor? E uma qualidade de vida, né, uma dignidade, uma qualidade de vida, porque aí o bairro vai ficar numa estrutura melhor. Aí nós vamos lutar, continuar lutando por novos investimentos aqui que o bairro necessita. O vereador Manuel Lozila, que também acompanha a situação, sugeriu ao novo presidente do DAE uma solução temporária até a finalização das obras. O pedido nosso para o DAE é que possa atender essas pessoas, né, fazendo a inserção da taxa de esgoto na conta de água que elas já pagam e proporcionando um caminhão de sucção para coletar o esgoto nessa localidade. Porque além disso ter a possibilidade de ocorrer, a depender obviamente da legislação que existe, é uma questão de saúde pública, porque o esgoto não está sendo comportado nas fossas e está correndo pela rua, trazendo possibilidade de doença, de uma epidemia, enfim, coisas mais graves nessa localidade. Então o que a gente espera é que o DAE possa avaliar essa situação de cobrar taxa e proporcionar a sucção do esgoto até que a elevatória saia e, enfim, tenha o esgoto canalizado na região. Obrigado. 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 Obrigado.